Sabia que você podia estar ganhando essa quantia aqui por mês, trabalhando na sua casa? A única coisa que você precisa é de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Se você quer saber um pouco mais sobre esse novo mercado, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Mexendo com a galera, já já para terminar o programa, uma notícia assustadora sobre um patrocínio que o Flamengo pode ter para substituir a caixa. O governo está cortando o patrocínio dos clubes, do investimento em esporte e o Flamengo já tem uma nova empresa para colocar ali na parte da frente da camisa valores assustadores. Um exemplar que deixou o time numa situação financeira realmente privilegiada, a gestão da época do Eduardo Bandeira de Mello e agora com o presidente Rodolfo Landin. A informação é do youtuber Paparazzo Rubro Negro. Faz um trabalho de acompanhar o Flamengo há muito tempo. E ele está acompanhando a delegação do Flamengo lá na Flórida. E ele divulga a seguinte informação. Quem compra produtos pela internet e e-commerce já deve ter ouvido falar no grupo Alibaba. Alibaba é o terceiro maior conglomerado chinês e que tem negócios no mundo inteiro. Prestem atenção na informação. O Flamengo estaria fechando o patrocínio Master com esse grupo por 10 anos. O investimento total é impressionante. Seria na casa de 4 bilhões e 450 milhões de reais. Como isso seria dividido? 1 bilhão e 483 milhões de reais seriam destinados para a construção de um estádio. Uma arena com capacidade para 65 mil lugares. O restante, 296 milhões e 700 mil reais, o Flamengo receberia por ano. Por 10 anos. Para tudo. Para tudo. O que é isso, minha gente? Parabéns ao Flamengo. Parabéns à gestão Eduardo Bandeira de Melo. Que no seu início contou com a participação de boa parte da equipe do Landim. Parabéns. É uma gestão exemplar. E que coloca o Flamengo numa posição realmente de destaque absoluto, junto com o Palmeiras, na área financeira. A Crefisa paga ao Palmeiras por ano 100 milhões de reais. O Flamengo receberia por ano 296 milhões e 700 mil reais. Três vezes mais. Por 10 anos. Fora a construção de um estádio. Informação. Repito a fonte. O youtuber Paparazzo Rubro Negro. Lembrando que a Black... Tem que chamar um economista para participar aqui do programa. Lembrando que a Black Stars, que é aquela empresa chinesa, teria oferecido 100 milhões por ano ao Palmeiras, também por 10 temporadas. Ou seja, praticamente o mesmo valor que a Crefisa paga, ou o mesmo valor que a Crefisa paga ao Palmeiras. Então, se confirmando essa informação, seria o maior patrocínio da história de um clube em todos os tempos. Detalhe, essa empresa aí, de e-commerce, ela comprou há quatro anos metade do Guangzhou Evergrande por 192 milhões de... Agora, não sei se foram euros ou dólares, mas enfim, está no futebol também e agora está olhando para o Brasil com mais carinho. Rapaz, impressionante. Minha gente, terminou o programa.